Essa daqui não podia faltar Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado E mais isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos, doses de uísque A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo E por isso tentei me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não posso ser teu brindeiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Eu não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo E por isso tentei me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez E não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Eu não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Não tô afim de relacionamento sério Que eu tô vindo de um meio complicado Esse lance de amar por enquanto não quero Meu coração ainda está tão machucado Meu coração ainda está tão machucado A CIDADE NO BRASIL